E eu teria muitas outras perguntas para fazer, a gente poderia ficar muito mais tempo, mas eu quero fechar com uma pergunta, que eu vou direcionar para a Hannah, mas eu abro ela também para a Carla e para a Priscila responderem também, se quiserem complementar. Que é essa questão do yoga-terapia, como a Carla trouxe bem para a gente, mas como a yoga-terapia e o Ayurveda estão relacionados com a questão dos cuidados e da saúde da mulher. Porque a gente tem esse contexto hoje em dia, né, desse cuidado e essa necessidade de olhar especificamente para isso, né. Como que você enxerga isso, quais são os benefícios e essas relações? Legal. Acho que a Carla até deu um exemplo, né, que eu gostei muito, assim, uma pessoa que está sentindo TPM metade do mês, gente, como que ela vai, né, fazer qualquer outra atividade inteira e, né, presente e vai se sentir bem. Então, acho que tanto o Ayurveda quanto o yoga e a yoga-terapia... Ah, deixa eu te cortar. Eu lembrei de ontem também, né, na live de ontem, eu não lembro quem foi que falou, mas ela falou assim, é a gente lembrar os conselhos que a gente ouvia, tipo, ah, você está com cólica na TPM, vai esquentar o teu pé, né, vai tomar uma meia, né. Esses ensinamentos, né, igual quando eu estava contando da alimentação, da gente olhar o que nossas avós comiam, ou esses ensinamentos ancestrais, milenares, eu enxergo muito que, por eles estarem e partirem de povos originários, de pessoas que estavam muito mais conectadas com o ritmo e o ciclo da natureza, eles enxergavam essas possibilidades com mais facilidade, que a gente que está agora, todo mundo em caixinha de cimento, de apartamento, de fósforo em cima do outro, muito apartado desses ciclos, a gente não consegue ter essa conexão tão profunda e esse olhar. Então, é um resgate mesmo, né, do que essa conexão mais próxima com a natureza tem para nos ensinar e oferecer. E aí, escutar esses conselhos tem muito sentido, imagina. Para quem estuda Ayurveda ou para quem tem contato com Ayurveda sabe que esquentar o pé para cuidar da cólica é perfeito, né. Você vai ajudar ali a acalmar a vata, fazer o movimento de apanavaiu acontecer mais facilmente, o sangue vai descer mais fácil, então está muito Ayurvédica essa dica, que é, sei lá, da avó, está muito Ayurvédica. Não precisa estudar Ayurveda, né. Mas eu enxergo essas duas ciências, né, tanto o yoga quanto Ayurveda, muito importantes e potentes para cuidar da saúde das mulheres e de pessoas com útero, né, mesmo pessoas que não se identificam como mulheres, mas que possuem útero, sobretudo na sociedade que a gente vive hoje. Então, os corpos das mulheres são muito marcados pela violência estrutural de gênero, né, que a gente tem, pelo sexismo, misoginia, que acontece cotidianamente, às vezes com aspectos mais sutis, invisíveis, mais, e às vezes mais violentos. Então, os nossos corpos são marcados por esse, por como nós somos tratadas socialmente, né. E ter saídas possíveis e acessíveis para a gente cuidar da nossa saúde, olhando para todos esses aspectos é muito importante. Tanto para as mulheres quanto pessoas negras, trans, indígenas, todos esses corpos que são marcados de alguma forma, né. Mas pensando especificamente na saúde da mulher e de pessoas com útero, eu vejo no Ayurveda um ensinamento muito importante, que é da gente compreender e enxergar as diferentes necessidades e potências específicas de cada fase do nosso ciclo menstrual. O que a princípio poderia fazer, poderia parecer um pouco básico, né, um pouco óbvio, mas não é, porque isso nos foi roubado desde sempre, né. A gente vive numa sociedade que tem o pensamento linear, cartesiano, que não respeita esses diferentes ciclos. Então, fazer esse resgate de observar, entender como são esses ciclos, quais são as diferentes necessidades e potências, desafios também, né, claro. Isso vai ajudar a gente a entender melhor como tá mais conectada a esse ritmo e conectadas e respeitando esse ritmo, possivelmente, a gente já vai obter uma melhora e um conforto maior em relação à saúde de quem, de pessoas menstruantes, né. Então, a gente aprende, muitas vezes, a odiar a nossa menstruação, porque só traz problema, porque só traz dor, ou, ah, porque eu não posso fazer aquilo, porque eu não posso fazer aquilo outro. E, na verdade, a gente precisa resgatar e aceitar esse meu corpo. Acontece isso mensalmente, né, por um período da vida. Então, cuidar da chegada da menarca, de cada ciclo menstrual e da menopausa é uma parte muito importante pra pensar a saúde profunda, né, e o bem viver de mulheres e pessoas com útero. Então, quando a gente fica mais atenta a essas questões ligadas à nossa saúde dos órgãos reprodutivos e da menstruação, a gente percebe que a cada ciclo menstrual, o corpo dá sinais de desequilíbrios que estão aparecendo ali, né. É um processo de limpeza natural do nosso corpo, e é um momento em que a gente tem a possibilidade de perceber esses possíveis desequilíbrios num aspecto muito inicial. Então, o primeiro lugar que o nosso corpo aponta em gerar algum desequilíbrio é no nosso ciclo menstrual, né, no pré-menstrual e na menstruação. E se a gente consegue observar isso, e aí eu acho que o yoga entra muito maravilhosamente também, né, de saber silenciar, olhar, parar, olhar pra dentro, perceber o que eu tô sentindo é aqui, essa consciência corporal que o yoga traz também permite identificar é aqui, é aqui, né, é aqui no ombro, é no pé, é no útero, e essa auto-observação é muito chave, tanto no yoga quanto no Ayurveda. Então, se a gente tem a capacidade de perceber e observar o que o nosso corpo tá dizendo a cada ciclo menstrual, a gente tem também a possibilidade de cuidar desses desconfortos e desequilíbrios nos seus aspectos mais iniciais e prevenir que isso se tornem desequilíbrios e doenças mais graves, crônicas ou muito intensas, né. Então, e pra tudo isso acontecer, é muito importante a gente ter essa capacidade de auto-observação, esse autoconhecimento e gerar autonomia sobre os nossos corpos e a nossa saúde, né, que eu acho que também é outra coisa muito roubada nessa nossa sociedade. A gente não pode simplesmente entregar a nossa saúde, o nosso corpo, pros médicos, pras médicas, e é óbvio, gente, autonomia é muito diferente de automedicação, né, só pra deixar muito claro. Então, a gente quer autonomia, a gente quer participação ativa na nossa saúde, na nossa cura ou no nosso equilíbrio, como a Carla trouxe, eu gostei bastante disso. Mas, e sempre que necessário, com acompanhamento de profissionais da área de saúde, claro. Mas, então, acho que uma das coisas, poderei falar muitas coisas aqui sobre saúde da mulher, né, a partir do yoga e do ayurveda, mas pra mim, um ponto que eu acho bem legal é esse resgate, assim, de perceber e observar que, né, a grande diferença dos nossos corpos, né, é menstruantes, é justamente essa possibilidade a cada mês de limpeza. Então, a menstruação, ela é tida como um processo de limpeza, no ayurveda fala que, inclusive, a longevidade maior para, em geral, para mulheres, né, tá associada a uma limpeza mensal que acontece no corpo durante um grande período da vida, né, porque isso ajuda a gente a eliminar ama e alguns outros excessos. Então, essa oportunidade de, mensalmente, a gente observar e cuidar disso. E aí, só pra fechar, eu acho que é muito importante a gente também entender que é muito comum sentir grandes desconfortos e sofrer durante a menstruação, mas não é normal, ou não deveria ser normal. Não precisa ser assim. É possível ter ciclos menstruais, passar pela menopausa, passar pelos desafios da menarca, de todas essas etapas na vida de uma pessoa com útero, de uma forma mais suave, mais tranquila. São grandes convites a transformações. Não vai ser moleza, né, e acho que na vida de todo mundo é assim, em permanência também, a gente vai ter que lidar com as transformações. Mas não precisa parecer uma doença. Se todo mês eu sinto meu corpo completamente exaurido, eu preciso ficar de cama ou tomar doses cavalares de remédio, meu corpo tá dando algum sinal que eu ainda não escutei, que eu ainda não parei pra olhar, que eu ainda não parei pra cuidar. Então, a gente precisa começar a falar sobre isso pra que a gente possa resgatar uma melhor relação mesmo com os nossos corpos, né? E passa pelo simples fato de não sofrer absurdamente todo mês. Então, buscar saídas, e eu vejo muitas saídas e muitas ferramentas possíveis dentro do yoga e do ayurveda pra transformar essa relação com os nossos corpos que menstruam. Rana, posso fazer uma colocação? Claro. Porque eu falei do meu ciclo menstrual antes, né? Então, isso que você tá falando é essencial mesmo. A gente... Eu passei por um período bem turbulento, né? E foi justamente isso que aconteceu. Meu útero sentiu e mudou o meu ciclo menstrual. E eu falei, gente, porque a gente sabe, né? Eu tô com 39 anos, então a gente sabe quando o nosso ciclo muda, não é verdade? A gente tá vivendo ele já faz um bom tempo. E eu nunca tive nenhuma dificuldade com o meu ciclo menstrual antes, né? Então, eu falei assim, gente, é a primeira vez que eu tô tendo alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Na verdade, não sei o que é. É uma mentira, né? A gente sabe o que é, mas a gente não tá parando pra enxergar o que é, né? Então, foi aí que eu falei assim, não, vamos realmente dar um passo pra trás. Que foi quando eu parei de atuar, né? Que eu falei assim, tá bom, vamos dar um passo pra trás porque tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo e tá difícil de conduzir tudo isso, né? Foi justamente no final do ano passado pro início desse ano. Que foi quando eu comecei a ter as minhas alterações. Eu tava tomando uma decisão dentro de uma, digamos assim, de uma guerra que tava acontecendo. Tanto interna quanto externa. Porque eu tava atuando dentro de algo que eu adorava, que eu não queria largar de jeito nenhum, né? E ao mesmo tempo eu tava vivendo outras dimensões fora do campo de atuação ou campo profissional, enfim, que precisavam da minha presença tanto quanto, né? Então, eu tava, além dos três filhos novos, né? Sendo que um era bebê, eu tinha uma empresa nova também. Então, tudo isso absorve bastante da gente. Então, foi ali que o meu útero sentiu. E o que que eu fiz, né? Eu comecei... Justamente o que você falou. Eu comecei a observar os meus ciclos. Então, todo dia eu anotava como eu me sentia, de que maneira... Como eu me sentia comigo, com o outro, se eu tava irritada, se eu tava brava. Então, se eu comecei a fazer... Todo mês eu fazia um diário de ciclos, né? Do ciclo lunar mesmo, né? Pra saber quanto que eu tava menstruando, quantos dias eu tava menstruando, de que maneira que eu tava menstruando. E a partir do momento que eu fiz isso, que eu comecei a perceber... Porque a gente acha que meditação, às vezes, né? Pra mulher, meditação é de tantas formas, né, gente? E então, eu comecei a observar... E daí, quando eu comecei a observar e perceber ali o que eu tava escrevendo, né? O meu ciclo começou a mudar. Olha que interessante, né? Às vezes, a gente precisa fazer pequenas mudanças pra poder retomar o equilíbrio, né? E é isso aí mesmo, Hanna. Foi essencial, foi muito bom. Muito bom a sua colocação. É, legal. Acho que é isso, né? Às vezes, pequenos ajustes que a gente nem imagina ou só uma pausa mesmo já vai trazer transformações palpadas, então, é importante fazer essa escuta do corpo. É, e é uma escuta bem interessante porque a gente fala assim, né? A yoga terapia tem, né? A prática hormonal pra mulheres, pelo menos na Dakshina Tantra, a gente usa muito. E é muito pontual, né? Vai mexer no chakra do Swadisana, vai mexer no Vishuddha, vai mexer bem específico. Só que, acima de tudo, se a gente pensar bem, a yoga como um todo, não só por causa da meditação, mas ela relaxa, né? Ela faz você baixar, ela faz a ansiedade da menstruação, né? A TPM, literalmente, dá uma regulada porque você, peraí, deixa eu respirar aqui nessa postura, não importa qual a postura, vamos lá. Deixa eu parar. Quando eu paro e respiro, é o que a Priscila falou, eu sinto. E aí, eu me sinto internamente, né? É o yoga que eu gosto da ideia, né? Eu tô trabalhando o físico, mas pra trabalhar aqui. E aí, por conta da química da mulher, né? Que eu, uou! A gente tá trabalhando tudo, né? A gente vai conseguir equilibrar, mas com atenção. A atenção pra dentro, de novo, né? E a yoga, ela faz com que o seu corpo, sua mente, entre numa linha, num alinhamento. E talvez até o alinhamento, a gente vai limpando os canais de energia sutil. E tudo isso, de novo, vai trazendo o equilíbrio, né? O que a Hanna falou. É uma saúde complementar, né? A gente tá se cuidando, né? E vai despertando coisas. Com certeza. Eu vou me sentir, o que eu preciso agora, qual é o acolhimento, qual é o calor, né? Até uma parada, né? A gente sabe que quando a mulher tá menstruada, peraí, a minha energia baixou. Então, eu tenho que fazer menos coisa. É simples assim. Só que o simples, a partir do momento que eu tô conectada de novamente comigo. Isso vale pra menopausa, né? No fundo, a menopausa, e eu já passei da menopausa, gente. Tô na menopausa. A gente... É bom, né? Porque cada uma numa história, né? Então, a gente tá ali. E o que que acontece? É como se a gente ainda recebesse... Quisesse... O corpo quisesse ainda... O hormônio que não existe, a taxa caiu, e aí vem mais desequilíbrio ainda. E aí tem o burnout, né? Aquele... O vulcão de dentro. Peraí, mas a gente vai lá e faz o pranayama. Abaixa, reduz. Segura. Observa. Sente esse burnout. Nossa, passou. É só uma onda. E eu conseguindo respirar. É, porque é real, né? E é bom eu poder sentir e poder passar, né? E vem a nossa experiência, né? Peraí, eu consigo. Segura. Prende. Faz um... Né? E aí a gente vai usar um Wijai, que é maravilhoso. E você baixa um pouquinho, né? E ao mesmo tempo, a gente sabe que entrar na menopausa faz essa coisa do saber. Muda um pouco a sua energia mesmo, né? E é bom também, né? Essa mudança de energia focada em outra coisa agora, né? Pra gente poder estudar. Pra gente poder se dedicar a outra e saber. É por aí afora. Eu acho que é complementar sempre, né? Gostou do vídeo? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você tem o link para você assistir esse vídeo na íntegra. Completão. Você pode assistir toda a entrevista, o bate-papo. Aproveite também, inscreva-se no nosso canal e eu deixo duas dicas bem legais aqui pra vocês de outros cortes do nosso canal. Um grande abraço pra vocês. Namastê.